E aí, Tchuma, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos conhecer um pouco mais sobre a história e a trilha sonora da série CSI Investigação Criminal, uma das maiores séries dos anos 2000. Bora! Bom, Tchuma, CSI Investigação Criminal é uma série premiada que retrata a rotina de peritos forenses em Las Vegas e foi exibida pelo canal Columbia Broadcasting System, a CBS. Já aqui no Brasil, ela foi exibida pelo canal pago da Sony, porém, chegou a passar na TV aberta pelo Record e foi lá que assistia aos episódios, inclusive. Ela aborda tanto investigações científicas quanto dramas pessoais dos personagens e, além de seu sucesso, gerou spin-offs, que são séries relacionadas à série principal. E influenciou a cultura americana. Pra vocês terem ideia, Tchuma, aumentou o interesse por carreiras forenses por causa dessa belezura. Isso porque CSI se destaca por sua abordagem única, que foca no trabalho dos peritos em vez da ação nas ruas. E conta com nada mais, nada menos do que 15 temporadas. Caracas! Ela foi ao ar entre 6 de setembro de 2000 até 27 de setembro de 2015 nos Estados Unidos. E a história foca nas investigações do grupo de cientistas forenses no Departamento de Criminalística da Polícia de Las Vegas, em Nevada. E esses cientistas desvendam crimes e mortes em circunstâncias misteriosas e pouco comuns. Foi Jerry Bruckheimer quem produziu a série. E ele é conhecido por criar conteúdos de sucesso e de alta qualidade. Tanto é que em CSI ele trouxe um novo formato ao gênero policial. Ele simplesmente mandou bem demais, Tchuma! Eu? A importância das análises laboratoriais é o foco central da narrativa, porque pequenos detalhes podem determinar a culpa ou a inocência de um suspeito. E isso traz uma baita complexidade à história. Os peritos floresses são os verdadeiros protagonistas da série e mostram a importância da ciência na resolução de crimes. E foi essa abordagem fora da curva que cativou o público. E os personagens principais possuem histórias complexas, que trazem mais riqueza à trama ao longo das temporadas, Tchuma. Isso porque eles enfrentam problemas pessoais complexos que refletem a natureza humana. Além disso, CSI também foca na análise de cenas de crimes com detalhes bem realistas. O sucesso da série se deve também, Tchuma, especialmente por causa de sua ambientação em Las Vegas, cheia de luzes e atividades noturnas. A cidade é retratada como um local vibrante e cheio de vida, onde as pessoas buscam experiências intensas e que refletem nos temas da série. Lembro de um outro caso em que a galera exagerou nessas experiências na cidade e deu bem ruim. Terço demais a cuida. Esse é o tal do mula. A série originou spin-offs como CSI Miami e CSI Nova York, que também se tornaram populares, que mostra a força da franquia. Porém, após 15 temporadas, a série foi oficialmente cancelada pela CBS. E o filme de duas horas de duração foi feito para encerrar completamente a trama. É aquele caso clássico de estender até o talo a história, na minha opinião, Tchuma. Geralmente, isso não dá certo mesmo, não. Além disso, CSI recebeu prêmios significativos, Tchuma, como o People's Choice Awards e o Satelite Award, o que mostra o tamanho de seu impacto e reconhecimento na indústria da televisão. Porém, esse alcance todo acabou gerando alguns problemas também. O FBI, por exemplo, reclamou da série pelo que soube, porque ela dificultava as investigações reais, porque a população esperava resultados rápidos como na ficção. Quem dera se fosse assim tão fácil, não é mesmo? É. Mesmo assim, Tchuma, CSI é uma série incrível, e mostra tanto a profundidade de seus personagens quanto a complexidade dos casos. É uma grande experiência intrigante para a galera que gosta do gênero. A série também permite que os espectadores se tornem parte da investigação buscando evidências junto aos peritos. Isso aumenta demais o engajamento com a história, Tchuma. Empolgante. Recomendo demais vocês assistirem na Amazon Prime Video, porque a qualidade é absurda. Confia. Desejo. Mas antes de falar sobre a trilha sonora, Tchuma, não se esqueçam de deixar um joinha lindíssimo nesse vídeo, e aproveitem para se inscreverem no canal, ativando o sininho para não perderem os próximos conteúdos. É nóis! Hoje já era. Bom, Tchuma, foi John M. Kane quem compôs a trilha sonora da série. E além de compositor, é também ator, e é conhecido também por fazer a trilha sonora do filme Feito Cães e Gatos. E a trilha sonora de CSI funciona como um pano de fundo para os mistérios que definem a série. Kane utilizou sons eletrônicos como sintetizadores e efeitos sonoros para complementar a narrativa. O estilo musical é caracterizado também por ritmos pulsantes, que capturam a intensidade e a precisão do trabalho investigativo. Kane usou a música para ampliar a atenção nas cenas, destacando o drama e a complexidade das investigações. Ao longo da série, temas musicais recorrentes são usados para reforçar momentos críticos da narrativa. Esses temas são muitas vezes sutis, mas que aparecem em cenas que envolvem a descoberta de novas pistas ou o avanço significativo de uma investigação. Isso ajuda demais a criar uma conexão emocional com o público, sinalizando que algo importante está prestes a acontecer, Tchuma! Além disso, Kane faz uso de motivos musicais, que são ideias musicais curtas que podem ser repetidas, variadas e desenvolvidas ao longo da música, criando coesão e unidade na criação musical. Há motivos associados ao processo científico de análise de evidências, por exemplo, que são tocados sempre que os investigadores realizam testes laboratoriais. Isso ajuda a criar uma identidade musical clara, que é ao mesmo tempo funcional e temática. O uso de instrumentos eletrônicos, Tchuma, nos mostra a natureza tecnológica e científica da série. Isso porque a solução de crimes é frequentemente dependente de equipamentos avançados e técnicas forenses. E os sons eletrônicos são usados para criar uma atmosfera moderna e futurista, o que mostra a precisão e a sofisticação do trabalho feito pelos personagens. Porém, não foi Kane que compôs o tema principal, Tchuma. O tema de abertura de CSI é a canção Who Are You, da banda britânica The Who, uma banda de rock formada em Londres em 1964. E a música foi uma escolha simbólica porque a letra faz uma pergunta fundamental para a narrativa da série. Quem é você? Não sei te dizer. Essa pergunta reflete a busca dos investigadores pela identidade dos criminosos, utilizando evidências científicas. E a melodia é marcante e cheia de atitude, com o riff de guitarra que se tornou imediatamente associado à série. Tanto é que a melodia transmite uma sensação de urgência e prepara o espectador para as complexas investigações que virão. Não rolou nada não. Além de criar suspense, Tchuma, a trilha sonora de CSI ajuda demais a desenvolver a dimensão emocional dos personagens. Em momentos de introspecção ou conflito pessoal, por exemplo, a música suaviza e utiliza temas mais melódicos e harmonias mais simples para refletir a vulnerabilidade dos personagens. E isso permite que o público se conecte mais profundamente com os investigadores, entendendo suas motivações e lutas internas. Eu não suporto mais! A música também desempenha um papel importante na resolução dos episódios. Tanto é que após a resolução de um caso, a trilha sonora frequentemente adota um tom mais calmo e reflexivo, proporcionando uma sensação de conclusão e catarse. E esses momentos musicais ajudam demais a dar ao público uma pausa emocional, permitindo que eles processem os eventos do episódio e se preparem para o próximo. Haja coração, Tchuma! A trilha sonora de CSI é uma parte fundamental do sucesso e do impacto cultural da série, desde a escolha do tema de abertura até o uso de música eletrônica e efeitos sonoros, o que desempenha um papel importantíssimo na criação da atmosfera e no suporte à história. Cada elemento musical foi escolhido com cuidado para refletir o tom e o estilo da série, na minha opinião, o que ajudou demais a definir CSI como uma das produções mais influentes e duradouras da televisão. E como sempre, eu vou deixar o link da trilha sonora e da música da banda The Roo aqui na descrição, para vocês tirarem suas próprias conclusões e emoções sobre. Eu gostei! No mais, espero que tenham gostado do vídeo. Jogue aí nos comentários se já assistiram a série, se fez parte da vida de vocês, se gostam da música de abertura e da trilha sonora. E me sigam no Instagram aqui no link na descrição. Bora conhecer também o meu trabalho autoral aqui na descrição também, hein? Confia que vocês vão gostar! No mais, tenham todos uma abençoada semana. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo!